Esses são os corno, Nazareta. Eu sou o Teos, tá ligado, mano? Como tá vendo aqui, 3 em 1, brabo hoje, tá bom? Nesse brabo aqui. O cara é uma pior geração, tá bom? É brabo, mano. O cara é brabo, hein? Quem não conhece, o cara tem talento, hein, viado? O cara tem talento, o cara, ó. Quer ver, eu vou tentar aqui, ó. O dia, ó. Aqui eu não vi, ó. O cara é brabo. Vocês conhecem o VMZ? Maluco. Vibe VMZ, essa aqui é brabo, hein? Maluco, do céu, viado. E o cara, mano, tem uma ótima vibezinha, mano, VMZ mesmo. Quem curte o VMZ, mano, a vibe dele é da hora, mano. É parecido um pouco, mano. E o cara tem um talento do caralho, mano. Vai lá, quem não conhece, ó. A pior geração, beleza? Vai lá, se inscreve no canal. Vou tá vendo aqui os últimos 3 sons dele, tá? Aqui tá como assistir, não assisti não, tá, gente? Cadê? É isso aqui, ó. É porque eu pulei pro final e depois voltei pro começo. Quando eu fui abrir o vídeo. Cadê? Spoilers dos próximos vídeos, porque eu vou gravar. Enfim, é isso. O último é isso aqui. Pior geração. Pera aí, pera aí. Distância. Então é essa aqui que eu tava. Pronto. Não é essa, não. Vorta! Meu Deus, eu buguei. Pronto. Agora, ó, vai ser... Primeiro vai ser essa aqui. Clube dos rejeitados, tá bom? Depois vai ser carta de despedida. Não, não é psicodérico depois, não. E depois distância. É isso? Enfim. Essas três aí. Eu nem vi, não lembro mais qual que é a ordem. Agora eu vou... Acho que a carta de despedida é depois. É isso. Vambora. 3 em 1, brabo. Tá bom? Partiu, bateu. Se inscreve no canal aí, beleza? Ativa o sininho, ó. Eu não fiz aqui, ó. O que você tem que fazer? Tá vendo? Eu já ia esquecendo. Você não pode esquecer, tá bom? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve. É nóis, tamo junto. Vem pra live, tá bom? Já tô na tela de live aqui. Agora eu vou gravar só assim, tô nem aí. É isso, vambora. Partiu. Ponezinho. Para a música chata. Play. Clube dos Rejeitados. Tá vendo, ó. O pior, tá vendo o nome aqui, ó. A referência é One Piece, tá ligado? One Piece, eu tô assistindo em live, seu corno. Nazarento. Vem logo. É que você sempre me deixou de lado É do som otário Pois acreditei que você me chamou de amor Já faz alguns dias Ou até semanas Acho que faz meses E você nunca demonstrou esse amor Vão dizer que essa música é curta Mas curta o mês foi seu amor Caralho Top, velho Você aqui um dia ele existiu Pois se era que eu fui ele pra mim Também achou que a gente não ia dar certo Mas já tinha que ter tentado Agora vou ter que viver a minha vida Sem ter você aqui do meu lado Nossa, mano, brabo E tá difícil de eu esquecer Dizem que minhas músicas eram tudo parecidas Mas já é o que eu fiz pensando É o que eu fiz Caralho Top Vão dizer que essa música é curta É, vou falar mesmo Se o mês foi seu amor Nossa, mano, cara, brabo, mano A letra é brabo, hein? Te dei prioridade Você largou minha mão Fiz de tudo o que eu podia por ti E mesmo assim você botou o fim E tudo que eu fazia não era o suficiente Você só reclamava de tudo o que eu já fiz Na tua pior fase até meus amigos te ajudaram Eu tenho que ouvir você falando mal de mim Fica de lição então pra sua vida Que o mundo sempre vai girar Não seja ingrata por tudo o que eu te fiz Quem perdeu foi você que não me quis Toda essa pressão psicológica Juro eu não aguento mais Todo esse tempo jovem do fora Vira essa história E eu não sei o que fazer pra te esquecer Alguém que acabou com o meu mundo Sofrimento profundo Eu sempre me iludo Você me fez passar por coisas inimagináveis Me deu a mão e um abraço Eu achei que era de verdade Mas que coisa não Eu encontrei a solução Minha única opção Mesmo sabendo que você sempre me usou Nunca deixe de te entregar o meu amor Mas quero que você lembre tudo o que você me fez Não ficou no passado Sabe eu tentei te encontrar dos meus sonhos Mesmo sabendo que era pesadelo Tento esquecer mas eu sempre me oponho Toda vez que eu lembro do teu cheiro E agora não tem volta Nem vem aqui bater na minha porta E agora o tempo passou E eu aqui tô Fazendo rima pro show O jeito que fechou Desarrumou Minha vida se mudou Nem vem Mas há que me enganar Que eu não vou voltar Caralho Caralho, mano Top, velho Porra Na moral, mano O cara merecia muita coisa O cara é talentoso Parabéns pior geração Todo mundo que participou Ficou foda E na moral, mano É sério, mano O cara merecia mais Porra, letra da hora Top pra caralho E eu falei Não, vou falar que a música curta mesmo Mas ficou da hora Ficou top, mano Teve bastante Teve bastante conteúdo na letra Gostei Gostei disso, tá ligado? Quatro minutos Até que foi um tempinho bom Tá ligado? Apesar de ter passado rápido Mas Teve bastante conteúdo Gostei, mano É o cara É o rejeitado ali no começo, né? O carinha rejeitado pela crush ali Só que depois ele fala Tchau, sai fora Não adianta voltar Tchau É nóis Até a próxima É isso Mas brabo, mano Gostei Gostei A vibezinha dele é bem da hora Bem gostosa de ouvir, né, mano? Bem vibe tranquila Top, mano Top Vamos passar pro próximo Vai O outro agora Próximo Eu não sei se era a próxima Que ele lançou Mas é a pior geração Distância Tá? Eu acho que essa foi a penúltima, né? Enfim Fit Isa Vambora, né? Deixa o like aí Só partiu Bateu é gol Calor do caralho Distância Não faz Tão bem Pra nós Depois que você baixou Uma dor tão surgiu No meu coração Mas esse cara deve ter sofrido, né, meu? Então vou esperar Você voltar Vamos ver se foi rejeitado Eu tô também Então, mano Então, bora fazer Dá certo Meu bem Você vem Mais bonito, ó Só sei de uma coisa A gente não pode ficar assim Uma voz fofinha, mano, sabe? Parece até de criança, sabe? Gostei, mano Mó Mó suavezinha, mano É, nós vamos atrás Mais Meu coração Só pensa em te ver de novo Pois nos seus braços É onde eu mais Quero estar Dos nossos momentos Eu não paro De lembrar Lembrar Mas te prometo Não deixar Isso tudo acabar Você tá triste Eu tô também Então, bora Fazer da si Meu bem Se vem Tá Ou eu vou cair Só sei de uma coisa A gente não pode ficar assim Ela acabou, né? Ah, essa ficou curta Porra Porra, porra, mano E aí? Tá tirando, irmão? Mas ficou da hora, mano Ficou top, viado Nossa, a voz bonita Pra caralho da menina, velho A voz da... Ah, na moral, velho Muito brabo As duas vozes, mano Brabo demais Gostei Né? Distância Um crush distante do outro Tal, pá Gostei, gostei Não quero entrar em detalhes Sobre isso Mas, enfim Vambora A próxima música Carta de despedida 1.48, viado Tá, vambora Tá Vamos ver Vamos ver Gostei, tá? Da próxima Queria mais Da próxima, né? Por isso que eu ouvi esse aqui 1.48 Falei, caralho Só isso? Opa Peraí Não, peraí Volta Aqui Tá vendo Isso aqui Aqui A pior geração Que referência tem portada Dessa frase? Vocês adivinham 1, 2, 3, não adivinham One Piece Tá vendo aqui O Luv aqui O chapéuzinho Paia dele Sabe por quê? Sabe por quê que eu parei? Tamo achando One Piece em live Seu corno Lazarento Vem pra live Aí, ó Aí, ó Não sei por quê que eu deixei no escuro Mas tá aí Vai logo, hein Já tem pouco tempo de música Não começou ainda? Estou aqui Dentro do meu quarto Fazendo mais um som Pô, a voz dele é mó boa, né, mano? Mó suave É tipo um mizinho Como você quebrou meu coração A gente era pra te dar certo Mas, infelizmente, não deu Nas brigas você sempre tava certa E o errado era assim Cansei de falar de amor Esqueça que um dia eu falei Essa é uma carta de despedida Pra todas as garotas que eu já amei Opa, a referência é outra música dele, hein? Você foi a pior Você quebrou meu coração Meu coração E depois que você partiu Fiquei sozinho Nessa solitão Nem meus amigos me ajudaram Pois eles eram amigos só de você Agora eu tô fazendo sete songs Lutando, tentando te esquecer Te esquecer Te esquecer Só sete songs, não, né? Ali, o cara ainda tá sofrendo O que só deu na calma A mina causou da pressão dele A mina não As minas, né? Não sei Parece que tem um monte Bravo, mano, brabo Porra, acabou já Aí tá bom, mano 1 minuto 48 Talento puro, mano Gostei Esse cara é brabo, mano Esse cara é brabo Vai dele boa pra caramba, mano Gostou de ouvir, viado Tamo junto, velho Parabéns aí, ó Pior geração Todo mundo envolvido nesse trampo Ficou foda pra caralho, mano Ficou foda Ficou foda É nóis, tamo junto, tá bom? Esse foi o 3 em 1 de hoje Tá bom? Vai lá, mano Se inscreve no canal do cara lá O cara é brabo Tem umas músicas muito foda dele aí É... Não tá nesse canal É que tá num canal antigo meu Mas eu já vi Eu já vi, acho que Acho que é pra... Eu não sei se eu vi Essas duas aqui, ó Quem sabe eu não trago aí, beleza? Mas, mano O cara é brabo, tá? Quem gosta Quem gosta de VMZ Tá ligado? O estilo VMZ, mano O cara tem um pouco De estilo parecido, tá ligado? Voz suave, pá As letras muito foda, viado Então Vem, vem, vem Vem, vem Vem o canal dele O cara é brabo, tá bom? É isso Vem pra live também Tá bom, gente? Vem pra live Olha só, opa Não vou mostrar a referência Do próximo vídeo, não Vem pra live Seu corno nazareto Que mais? Tati no Yuxa Que mais? Kimetsu no Yaba Que já deve estar acabando Então vem logo Seu corno E depois vamos começar A Vinland Saga Se você gosta aí Você curte, beleza? Recomendação pro próximo anime Tamo junto, é nóis Falou, até o próximo vídeo Tchau, ué Tchau, ué